Qual teclado que eu indico até R$ 1.500? Fica nesse vídeo até o fim que eu vou falar para você. Fala pessoal, Leandro Serqueira aqui na área. Me perguntaram, professor, qual teclado até R$ 1.500 para iniciante você indicaria? Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo, só que antes de mostrar esse teclado, quero que você se faça algumas perguntas. Primeira pergunta que você tem que se fazer. Qual é a sua necessidade? Você precisa saber se a sua necessidade é só para tocar em casa, se você tem a intenção de aprender e ter um teclado que você possa tocar numa igreja, numa banda, levar ele. Ou seja, você vai transportar esse teclado de um lado para o outro. Então pense em qual vai ser a sua necessidade a primeiro momento. Só aprender? Só tocar em casa? Beleza. Segunda pergunta, qual a finalidade desse teclado? Se é só aprender mesmo, vai ter um tipo de teclado. Agora se você quer aprender e já tem a intenção de usar esse teclado no computador, de gravar músicas, de fazer algo a mais, aí já é outra categoria de teclado. E a terceira pergunta é qual estilo musical que você deseja aprender? Se você gosta de música clássica, então você pode ir para o lado de um piano digital. Se você gosta de música popular, já é um outro estilo de teclado. Se você gosta de forró, já tem um outro estilo de teclado. Então essa pergunta também é muito importante. Qual estilo musical que você pretende seguir? Então agora vamos lá para a tela do meu computador, pesquisar alguns teclados e eu vou te falar qual que eu te indico. Vamos lá pessoal, então aqui na tela do PC eu vou começar a pesquisar teclado para iniciante, né? Que a maioria dos alunos que eu tenho no curso são iniciantes do zero. Então qual teclado eu indicaria até R$1.500 para um iniciante? Vamos colocar aqui. Vou fazer como se você fizesse aí, você iria pesquisar teclado para iniciante. Então aqui para mim já apareceu aqui, ó, o Roland Golkis, que eu sempre falo aqui no canal. Tem um aqui, ó, está aqui atrás de mim. Esse teclado, pessoal, o Roland Golkis, ele está aqui, ó, apareceu na Americanas aqui para mim já de cara R$1.800. Na verdade R$1.900, né? R$1.896,40. O nosso orçamento já iria estourar aqui, né? Porque eu falei até R$1.500. Mas esse teclado aqui é um teclado a se considerar. Se você der uma pesquisada, uma vasculhada aí, às vezes você até acha por R$1.500. Eu acho difícil, tá? Porque o preço dos teclados subiu bastante. Mas o que é o Roland Golkis? O Roland Golkis é um teclado considerado para iniciante, né? Para estudar. Mas é um teclado que já tem uma característica de timbre muito bom, galera. Muito bom. Por isso que eu indico esse teclado, tá? Eu acho esse teclado assim, os pontos negativos dele. A carcaça, eu acho meio que fraquinha, tá? A saída de áudio que só tem daquela saída de fone de ouvido, né? Você quer ligar um cabo, um cabo como esse daqui, por exemplo. Esse cabo aqui que é maior, não sei se está dando para ver no vídeo. O cabo comum de áudio não tem essa saída, né? Ele só tem a saída de fone de ouvido. Mas aí dá para você colocar um adaptador. Mas enfim, eu gosto... O que eu gosto desse teclado? Das teclas e do timbre. É isso que você precisa de um teclado. Teclas e timbre bom. Eu gostei desse teclado por isso. Por esse motivo, eu indico esse teclado. Mas como aqui o orçamento está fora de R$1.500, então está fora da nossa lista. Vamos continuar pesquisando. Mas ele foi o primeirão que apareceu aqui no caso do teclado iniciante, né? Agora a gente tem na linha Yamaha também. Vamos pesquisar agora de forma mais específica. Porque aqui vai aparecer um monte. Tem um teclado de R$187. Isso aqui deve ser um teclado de brinquedo, né? Olha só. Tem um teclado de R$600. Esse daqui é o Cássio CTS-200, né? CTS-200. Isso mesmo. Esse teclado aqui, pessoal, ele tem um timbre muito primitivo. É uma coisa assim que... A galera até fala assim... Poxa, mas iniciante não vai sentir diferença no timbre. Você pode botar um Nord e um Cássio CTS lá do lado e tocar que o iniciante vai achar que é a mesma coisa. Pessoal, pode ser até verdade. Mas uma hora o ouvido do cara vai enjoar. E esse teclado aqui, eu acredito que a pessoa vai enjoar do timbre bem rápido. Porque é um timbre bem simples mesmo. É um teclado que é barato, né? Relativamente, assim, comparado com os outros teclados. Ele está saindo a 642 aqui, ó. Nesse site da Americanas. Então, assim, é um teclado que... Eu conheço muita gente que já comprou esse teclado para começar, para iniciar. E está estudando e está dando para estudar. Então, assim, é um teclado a se pensar. Agora, vamos olhar aqui que tem melhor do que isso, tá? Como o nosso orçamento é R$1.500,00. Então, eu vou colocar teclado iniciante Yamaha. Vamos ver aqui. É a linha PSRE, né? Eu já vou pesquisar direto, porque... Aqui, ó. Apareceu um aqui. Na faixa de R$1.300,00 no site da Girafa. Eu já comprei no site da Girafa, tá? Inclusive, eu comprei... Foi o meu Yamaha P125. Comprei no site da Girafa. Chegou tudo direitinho. Então, olha só. R$1.341,00 está dentro do orçamento. E esse teclado aqui, será que eu indico ou não indico? Vamos ver. Ele é um teclado musical Yamaha PSRE 360MA. 61 teclas. Legal. Sensitíveis ao toque. Legal. Isso que você tem que observar no seu teclado para você começar a estudar. Ele tem que ter 61 teclas. Ele tem que ter teclas sensitivas. O que é a tecla sensitiva? Apertou forte, o som sai alto. Apertou fraco, o som sai baixo. Ou seja, ele tem uma dinâmica de áudio. Isso é importante. Agora, vamos ver aqui uma coisa que também é importante que você tem que ter. É o pedal de sustento. O pedal é uma coisa muito importante. E eu acho que esse teclado aqui, ele falha nisso. Ele não vai ter essa saída para você conectar o pedal. Então, você vai aprender a tocar nesse teclado, você vai ficar limitado porque não vai ter pedal. Deixa eu ver as especificações aqui. Bom, se ele tiver a função do pedal, o site falhou em não colocar aqui. Mas eu acredito que esse modelo não tenha mesmo. Ele vem assim, com o suporte de partitura, o teclado e a fonte. Então, esse é um teclado que eu recomendaria o aluno comprar? Sim e não. Por quê? Porque se o aluno não tiver condições de comprar um que tenha pedal, esse teclado é um Yamaha. É um teclado de confiança, pela marca, né? Yamaha é uma marca boa. Mas ele está falhando aqui só nessa questão do pedal. Tecla sensitiva, legal. Tenho 61 teclas. Dá para começar a aprender com esse teclado. Então, esse teclado aqui eu coloco, mas fico meio assim porque não tem o pedal. Vamos ver se a gente encontra uma aí na faixa de 1500. Então, eu vou colocar da linha PSRE. Agora eu vou colocar só Yamaha PSRE. O que significa PSRE? É a linha PSR Estudante. Então, vamos ver. Tem um aqui, 1667. Só que aí passa um pouquinho do orçamento. Mas esse teclado aqui eu já indicaria. Que é o PSRE 373. Esse teclado, sim, eu já indicaria para quem quer estudar. Mas vamos ver se a gente consegue um valor de 1500. Vamos ver aqui, galera. E se acharam um valor de 1500, hein? 1529. Se chorar numa lojinha à vista, hein? Estiver lá, falar assim, eu quero pagar à vista. Dá para fazer 1500. Mas não se preocupe porque nós temos também a linha Cássio. Então, vamos ver agora a linha Cássio. Cássio. CTK. Aí já apareceu de cara esse aqui. Esse CTK 3500. Olha, eu já vi esse teclado. É um teclado para iniciante que já tem todas essas características. Tecla sensitiva. Pedal. E 61 teclas. O pessoal fala também do CTX, né? O CTX da Cássio. Aí, pessoal. Esse teclado aqui, ó. Está maneiro, hein? É bonito. CTX 800. Ele tem aqui já um kit completo. Dentro do orçamento, ó. 1487 no dia de hoje que eu estou pesquisando aqui em dezembro de 2021. Não sei quando vocês estiverem se vendo o vídeo. Se vai estar o mesmo preço, se vai estar mais barato ou mais caro. Mas hoje está isso. E vamos ver. Esse teclado aqui, ele tem as características, ó. 61 teclas, resposta ao toque. Então, ele tem sensibilidade. Três tipos de sensibilidade, ó lá. Ele tem polifonia de 48 notas. O que é a polifonia? É quantas notas você aperta ao mesmo tempo e o som fica segurando. Então, são 48 notas ao mesmo tempo para o som ficar segurando. É um espaço até que consideravelmente bom de polifonia. Normalmente, isso é 64, 62 vozes de polifonia. Mas 48 está dentro do padrão para um teclado iniciante. Vamos ver aqui se ele tem entrada para pedal. Aqui, ó. Conectores de pedal. Do pedal. Entrada padrão e sustenho. Aí. Ele tem... Então, esse teclado aqui, pessoal. É um teclado que eu indico. Esse da Cássio. É o CTX 800. Esse teclado é um teclado que já tem alto-falante, né? Todos esses teclados que eu estou mostrando aqui de estudante, ele já tem alto-falante no próprio teclado. Então, assim, é muito prático. Você aperta o botão, liga e sai tocando. Diferente de outros teclados que já vão para a linha mais profissional ou semiprofissional, que você precisa de um amplificador. Que é, no caso, um teclado que eu indicaria o XPS10. O XPS10 da Roland. Esse teclado tem um timbre muito bom. Só que ele não tem alto-falante. Porque ele é já uma linha de sintetizador. E assim, eu fico até triste de ver aqui que o preço dele está isso aqui. Porque eu já comprei desse teclado em loja por R$1.700, galera. Olha o que a pandemia fez. Olha o que está acontecendo. Meu Deus. R$4.000 o teclado. Foi para R$4.000. XPS10. Esse é um teclado bom. Só que é bem puxado, né? Então, aqui, só mais para te mostrar. É um outro tipo de teclado. Não é um teclado estudante. Ele não tem alto-falante. Ele é um teclado desenvolvido para ter um realismo no timbre. E facilidade para você levar de um lugar para o outro. Porque ele é bem pequeno, bem levinho. Ele tem 61 teclas, mas ele é bem compacto, assim, bem levinho. Eu já usei bastante ele na igreja. E é um teclado que atende muito bem os timbres. Eu gosto. Bem bacana. Muito bom. Você pode pesquisar aí. Às vezes você vai encontrar até mais barato que isso, né? Olha lá. Estou vendo aqui na faixa de 3 e pouco. 4. Então, pesquisa aí, tá? Às vezes, se você quiser um desses usado, em bom estado, até compensa também comprar. Agora, teclado para iniciantes temos também da Roller, que é o EX20A. O EX20A, olha só, no ponto frio aqui, no site, apareceu para mim aqui agora, no valor de R$1.432. Esse aqui também é uma ótima opção de teclado. Eu acho que desses que eu vi aí, Yamaha, desses também da Cássio, eu ficaria com esse Holland aqui, tá? O que eu faria? Eu iria tocar neles e ver qual que me agrada mais o timbre. Embora o timbre de teclado iniciante são todos muito semelhantes, tá, pessoal? Não muda muito. Eles são bem semelhantes. Mas, olha só, esse teclado aqui, tá dentro desse orçamento de até R$1.500. Ele tem uma marca boa, a Holland, né? Ele é o modelo EX20A. E ele tem essas características. Olha, ele já tem 128 vozes de polifonia, bem mais do que aquele que a gente acabou de ver da Cássio, né? Então, esse teclado, ele já tem as funções aí de tecla sensitivo, pedal, 61 teclas. É uma ótima opção. Dá uma pesquisada, confirma se tem realmente todas essas funções quando você for pesquisar direitinho. Então, eu indicaria, assim, o Holland EX20A. Então, eu indicaria o Holland EX20A. Eu indicaria o Cássio CTX800, que também é uma boa opção. Da Yamaha, né? O que nós indicaríamos da Yamaha? Da Yamaha, eu indicaria o PSRE373, só que ele tá um pouquinho fora do orçamento, né? Mas R$100 a mais aí do seu orçamento faz um esforcinho que vale a pena também pensar nesse teclado aqui. Então, você tem três teclados aí que eu indicaria. Agora, se você quer algo com timbre melhor, que já sai da linha de timbre iniciante, já vai pra uma linha de timbre que tem um timbre um pouco melhor, aí, no caso, eu indicaria o Roland Goquiz, pra que você tenha uma questão já de um timbre melhor e só por isso mesmo, beleza? Tem um outro também que eu esqueci de falar, que é esse aqui, o Roland Revas. O Roland Revas também é um teclado que eu indico pra iniciante, tá? Pra pessoa que quer iniciar, porque ele tem essas características de tecla sensitiva, 61 teclas, pedal de sustento. E olha o valor dele, R$1.340. Então, assim, tá dentro do orçamento, é um teclado que já tem alto-falante, tem os timbres e vai atender pra você que é começar a estudar, que é aprender a tocar teclado do zero. Então, pessoal, existe uma pancada de teclados e marcas, tá? Pode ser que tenha algum que eu não tenha visto, que eu não saiba aqui. Então, se você sabe de algum, deixa nos comentários. Espero ter ajudado com essas indicações, com esses teclados que eu mostrei pra você aqui, na sua decisão. Então, se você estiver na dúvida de qual comprar, tente ir em alguma loja, testar os teclados, porque a melhor forma de você tirar a sua dúvida é tocando o teclado ou vendo alguém tocar, pra que você escute o som do teclado e fale eu gostei desse, gostei mais daquele. E aí você vai eliminar as suas dúvidas. Mas, destes que eu te mostrei aqui, todos são de confiança, beleza? Desses que eu falei que eu indico. Todos esses você pode adquirir, que são de confiança, são de marca. Você não vai ser prejudicado, porque são teclados que são bons, beleza? E é isso, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se te ajudou. Se você quer aprender a tocar teclado comigo, o link do meu site está aqui na descrição, pra que você possa conhecer o meu curso, o meu método do poder das teclas. E é isso, pessoal. Tamo junto, até o próximo vídeo.